Olá, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou educadora do Museu do Homem do Nordeste e vim aqui hoje fazer um tutorial de visor furo de agulha. Mas o que é isso, visor furo de agulha? E será que isso tem a ver com o Museu do Homem do Nordeste? Olha que tem, hein? Para quem já conhece e para quem ainda vai conhecer a nossa exposição, temos vários objetos nessa temática. São câmeras fotográficas antigas e um pouco mais recentes e também câmeras filmográficas, filmadoras. A fotografia, que é muito usada hoje com certa facilidade, ela surgiu mais ou menos em 1826, que é o ano da primeira foto que a gente tem registro até hoje. Só que as primeiras câmeras que foram mais popularizadas, que foram vendidas em larga escala, foram os daguerreótipos, a partir do ano de 1839. Os daguerreótipos eram praticamente uma caixa escura, uma câmara escura, com um furinho por onde passava a luz e essa luz se projetava no material sensível à luz no fundo da caixa. Os daguerreótipos não tinham lente, não tinham zoom e não tinham flash. Isso surgiu ao longo do tempo, quando a fotografia foi se desenvolvendo. E aí incorporaram flashes elétricos, as câmeras digitais com cada vez mais resoluções, até chegar ao que a gente tem hoje, que são as câmeras em aparelhos celulares. Tem muito celular, inclusive, que tem duas, três ou até quatro câmeras ou mais, inclusive tendo a função de fazer o vídeo facilmente, com vários efeitos. Aqui no nosso Instagram, recentemente, foi publicado no dia 8 de janeiro, no projeto Ephemérides, uma postagem sobre o dia do fotógrafo. Então você pode conferir clicando no link que vai estar aqui disponibilizado na nossa descrição. Vamos fazer o visual futuro de agulha, então? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!